Assim como vocês comentam que pegam várias dicas aqui no canal, eu também me beneficio de muitas dicas que vocês compartilham comigo. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês justamente uma dica que foi comentada no último vídeo. Vídeo sobre unhas postiças, unhas essas que a gente pode comprar na drogaria, farmácia, que dá uma super ajuda na hora da emergência. Você não fez a unha, vai para um evento, vai na festa. Só que essa opção de hoje é de unhas autocolantes, que foi muito comentada no último vídeo de unhas. Muita gente comentou que era mais prática, que inclusive era até melhor do que a unha que eu estava compartilhando. Ontem lá no Instagram eu comentei sobre o resultado e perguntei quem queria vídeo. 90 e poucos por cento apoiaram e eu fiquei muito feliz. Eu acredito que ajude bastante nessa época do ano. Festa de final de ano, muitos salões lotados, você não vai ter muito tempo. E aí vale a pena você investir nesse produtinho que eu vou falar hoje. A marca que eu testei, que foi a mais comentada também, é da Kiss New York. Coleção Impress, unhas autocolantes. Colantes, essa daqui vem dentro de uma caixinha. Vem 24 unhas e as unhas vêm dentro dessa embalagem, tipo embalagem de esmalte. Olha isso, gente. Achei muito interessante, muito bacana. Acompanha esse folhetinho aqui com passo a passo. Uma mini lixa, que fica aqui atrás. E um lenço preparador, que eu já usei, ele não está mais aqui, já joguei fora. Como foi a primeira vez que eu comprei e a pessoa aqui estava eufórica, eu não prestei atenção e nem olhei a medida aqui em cima e acabei comprando curto. A unha, meu dedo é longo, é comprido, é mãozão. E daí que vocês já imaginam o que eu fiz para poder colar essas unhas. No dia que eu comprei, eu vi poucas opções. Mas de todas, a que mais chamou minha atenção foi a francesinha. Falei, meu Deus, vou colocar francesinha para ver como vai ficar. De como que eu ia esquecer de mostrar? A embalagem abre aqui assim. Isso foi uma das coisas que eu estava agoniada para saber. E é tipo uma caixinha. As unhas vêm aqui dentro. E a francesinha vem assim, sem pintar, só com o topo branco. Vem com um plástico na sua base, que é só você remover e pressionar em cima da unha. A pessoa estava aqui de boa, gravando o vídeo, preparando as unhas, mas não estava gravando nada. Gente, me desculpa, eu vou deixar linkado aqui o outro vídeo, qual a preparação é exatamente a mesma. Eu lixei todas as minhas unhas originais primeiro. Medi cada unha postiça em cima para ver se estava certinho no tamanho certo. E depois eu fui descolando aquela pelinha, aquela película e colando em cima do dedo. Pressionando por alguns segundos e sempre lixando para ficar bem certinho. Porque como eu comentei com vocês, a minha unha é maior, o meu dedo é maior do que essa unha postiça. E assim eu fui fazendo em todas as unhas e finalizando sempre lixando. Para que ficasse bem igualado, nenhuma ponta ficasse sobressaindo tanto. Sofri um pouquinho, gente, mas deu certo. E assim fica, sem pintar. Fica bem bonita, né? Mas eu preferi aplicar o esmalte Paris, que é um branquinho lindo. Inclusive é uma cor muito escolhida para fazer francesinha nos salões. Eu particularmente adoro essa cor, até sozinha. Eu acho que fica lindo na unha. E esse é o resultado, gente, ficou lindo. A minha francesinha fake eu adorei. Gente, viram como a unha fica perfeita? Eu fiquei impressionada com o resultado. Mesmo com ela um pouco deslocada. Eu penei um pouco para poder lixar a unha, para que ela ficasse mais ou menos no tamanho. Visivelmente, assim, quem olhasse, não dava para perceber. Só eu mesmo. Mas não foi nada que me impedisse de usar. Logicamente que o tamanho médio ou grande ficaria bem perfeito. Ficaria muito melhor. Eu postei no dia 16 no Instagram. Mas eu coloquei mesmo, foi no dia 15. Hoje é dia 28, quinta-feira. Um dia para duas semanas com essa unha. A duração dela é de uma semana. Inclusive, está dizendo que não é recomendado o uso por mais de sete dias. Mas como a pessoa que é abusada e quis testar no seu limite, posso dizer que a duração é ótima. Até porque, se eu não me engano, foi no início dessa semana que começou a cair. Que, inclusive, caiu quatro. Olhando assim, parece que está perfeito ainda, né? Mas não, está bem feinho. Como a unha, naturalmente, já começa a crescer, ela já está se soltando nas laterais. Ela está meio altinha e está bem deslocada. Porque a unha vai crescendo e vai empurrando. E duraram muito mais do que as outras unhas que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, né? Testando a unha postiça pela primeira vez. Já era para ter removido. Mas eu deixei justamente para mostrar para vocês como que fica na unha. Como que fica o resultado. Até quanto tempo durou. Para remover, parece que é super fácil. Aqui diz que é para você tirar devagar pelos cantos. Mas bem devagar mesmo. Para tu não arrancar a tua unha original. Ó. A unha está direitinha. Está só com um restinho de cola. Vou dar uma lixada. Vou limpar direitinho. Mas super simples de remover assim. Ou aplique removedor de esmalte ao redor das bordas das unhas. Espere um minuto. Espere um minuto e remova. Paguei R$35,00 nessas unhas autocolantes. E pelo que eu vi, é o preço padrão. Estava conversando com a querida Letícia. E ela até comentou que estava bem salgadinha. Também achei salgado. Mas eu penso que assim. Não é uma coisa que você... Também cada um faz o que quiser, né? Mas na minha opinião, não seria aquele tipo de unha que eu compraria toda hora. Todo instante. Compraria sempre. Toda semana. Depende muito da ocasião. Aqui no Rio, eu já cheguei a pagar R$45,00 pé e mão. Fora de dia de promoção. Eu considero o preço salgado, né? Mas cada empresa tem seu valor. O preço mais baixo que eu consigo pagar por aqui é R$35,00 pé e mão também. Levando em consideração também que vem 24 unhas. Não vem só 12. Dependendo do tamanho, você consegue usar duas vezes. Eu particularmente gostei bastante dessas unhas. Eu indico. Inclusive, recebi retorno de várias meninas que já usam também. Que aprovam, gostam. Falta mesmo eu conseguir encontrar tamanho médio e grande. Ou longo. Pra ficar certinho na minha unha. Porque eu só encontro curto. Eu não sei se tem muita mulher de mãozão. Muita mulher de dedão, unhão. Agora é o final do ano, né? Ano novo. Os salões vão estar cheios. De repente você esqueceu de marcar sua unha. Quer passar o réveillon com a unha feita bonitinha? Pode investir nessa unha que eu tenho certeza que você vai gostar. É prática, rápida e dá o resultado perfeito. Assim como a unha feita no salão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que através dele eu tenha esclarecido pra vocês todos os detalhes. Se você já testou, já usou essas unhas. Deixa aqui o seu comentário. Compartilha com a gente a sua experiência. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se eu curti. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.